Você também se sente frustrado quando tenta conversar em português com alguém e não consegue conjugar os verbos corretamente? Se você também se sente assim, eu te convido para participar da semana do desafio Master Portuguese Conjugation Challenge. É uma semana que vai acontecer do dia 17 de janeiro ao dia 22, focada inteiramente em conjugação verbal para que você nunca mais erre as conjugações quando estiver conversando. Esse evento é inteiramente gratuito, 100% online e para todos os níveis, inclusive para quem está iniciando no aprendizado de português agora. Então, ficou interessado? Se inscreve através do site www.masterioportuguese.com e todas as inscrições também vão receber um e-book gratuito de 210 frases e expressões para entender o português falado. Não perde essa oportunidade, já anota aí na agenda e a gente se vê em breve, hein? Música Música Música